Então agora eu vou fazer uma apresentação do que que, por que que nós estamos nessa disciplina? Por que que nós estamos aqui e por que que vocês vão fazer essa disciplina e não uma outra? Tá certo? Eu vou lançar pra vocês a seguinte questão, né? Pra vocês pensarem. Como você faria o projeto de um centro industrial, certo? Você imagina que o projeto de um centro industrial é uma coisa bastante complexa, não é? Você pode imaginar uma coisa assim, né? Você tem ali vários elementos interligados, vias de acesso, várias coisas assim. A gente pode imaginar que construir um software complexo é parecido com o desafio de construir um centro industrial, tá? Ele exige que você saiba lidar com o desenvolvimento de coisas de alta complexidade, tá? Na prática, muitos de vocês acham que depois de terem feito 202, vocês já estão preparados, né? Ah, agora pode vir que eu desenvolvo qualquer software. Não tem mais nada que eu não saiba desenvolver. Eu tenho certeza que do ponto de vista da capacidade de programação, vocês estão ok. Ninguém vai mais nessa disciplina aprender a programar. Não é uma disciplina pra isso, tá certo? Eu tô imaginando que 102 e 202 foram suficientes pra vocês aprenderem a fazer uma programação, tá? Então, se não é pra aprender a programar, o que que essa disciplina vai fazer? Bom, até o momento, vocês têm construído software do que a gente chama de baixa complexidade, tá? Eu não diria nem média ainda. Baixa complexidade, não é? Quando você trabalha muito construindo software de baixa complexidade, e você passa a construir uma coisa de uma complexidade mais alta, tá? Muitas vezes você ainda não tem as ferramentas necessárias pra saber como lidar com a questão. Depois de ver muitos alunos trabalhando nisso, a minha experiência mostra que o que o aluno faz é o seguinte. Eu digo assim, ah, esse aqui é um centro industrial, eu queria que você projetasse esse centro. O aluno, na verdade, ele vai olhar ali mais de perto e vai ver que tem ali um container, uma unidade daquela. Vai aproximar e vai dizer, ah, então tá bom. Eu vou começar a codificar a porta desse container, tá certo? Vou começar por aqui, porque é isso que vocês foram treinados a fazer um software, tá? Então o cara olha aquele negócio de complexidade e diz, pô, mas como é que eu vou fazer isso? Então deixa eu começar a escrever algum código. O cara já acha que ele tem que abrir lá o editor dele. Começar a escrever código, né? Então é quase como se você dissesse assim, tá bom, eu vou começar pensando na porta desse container aqui, tá? Vocês devem estar percebendo que essa não é a melhor forma de lidar com o problema, né? É a mesma coisa que eu fosse dizer pra vocês assim, olha, eu quero construir um shopping center. Ah, um shopping center. Com centenas de lojas, nossa, centenas, milhares, milhares. Vamos fazer o projeto. Você quer começar por onde? Aí o cara, que tal a gente pensar na cabine de entrada dos carros? Como assim a cabine de entrada dos carros? A gente não tem que pensar nas coisas maiores, né? Quantos andares vai ter o shopping? Vai ser valorado para o norte ou para o sul? Então essa é a questão aqui. Então o tema central dessa disciplina, ela existe porque vocês vão aprender a trabalhar com complexidade. E quando você pensa em software de alta complexidade, você pode imaginar vários cenários. Por exemplo, você pode imaginar um hospital, né? Ah, num hospital, o software de um hospital é complexo? Certamente que sim. Vocês podem imaginar quantas coisas, quantos modos, quantas coisas diferentes um hospital tem que ter em termos de software. Tá certo? E é justamente esse o problema central da disciplina. Tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que vai ter ali no software de um hospital. Tá? A tarefa que eu quero que vocês façam agora, vocês pegam o papel e vão fazer, tá? É que eu quero que vocês listem quais são os desafios de complexidade que você enfrentaria na construção de um sistema complexo. Exemplo, um sistema hospitalar. Eu, quando eu chamo desafio de complexidade, eu quero saber quais são as questões que estão diretamente ligadas à complexidade do software que você teria que lidar. Tá certo? Tá? Não precisa pensar muito, não. A gente não está fazendo um tratado definitivo sobre o software complexo. Tá certo? É só, eu quero que vocês tentem listar uma coisa de ideias que vocês consigam fazer no máximo uns 5 minutos. Tá? Aqui o vídeo. Então, essa tarefa, ela teve o papel de despertar em vocês a questão de que fazer um software complexo exige diversas habilidades para as quais vocês ainda não foram, não trabalharam o suficiente. Talvez tenham trabalhado parcialmente em um aspecto em outro, alguns aprenderam alguma coisa por conta própria, mas aqui a gente vai tentar ensinar isso. A gente não vai resolver todos os problemas. Eu vou mostrar para vocês coisas que ainda estão por vir no futuro, que vocês vão aprender em outras matérias e em outros sistemas. Mas a gente vai começar a trabalhar com essa questão, tá? A gente vai começar a dar para vocês ferramentas para pensar nessas coisas. Certo? No fundo, no fundo, no fundo, aqui a gente começa uma trajetória que é o que vai diferenciar aquele programador que vai se tornar um programador sênior, né? Não necessariamente todos aqueles que fazem a carreira da computação, eles vão ser programadores sênior, né? Porque tem gente que vai para outros ramos, tem gente que gosta mais de trabalhar com análise de sistemas, gerenciar projetos, né? Então, que não é que o programador sênior é o supra-sumo de tudo. Mas tem muita gente que gosta, como eu, desta parte específica, né? De projetar grandes coisas, de fazer as coisas serem implementadas. E esse cara, ele vai se caracterizar nesse momento, nessa disciplina, a gente começa esse trajeto. Não é tanto um desafio de quem sabe programar mais. Ah, eu vou pegar um problema difícil e eu consigo fazer, você não consegue. Não é isso que a gente vai trabalhar aqui. Aqui é quem consegue lidar com o complexo. Conseguir lidar com o complexo é entender as ferramentas mentais que eu vou ensinar aqui para vocês e aprender a lidar com elas, tá? A gente meio que montou um curso para forçar vocês a lidar com a complexidade. Muitos de vocês, como a gente já aprendeu várias vezes nessa disciplina, não vão prestar atenção nas coisas que eu vou falar. Vão achar que dá para fazer do jeito antigo que vocês aprenderam, naquela base do vai que dá, tá certo? E vão quebrar a cara e vai ser importante para vocês aprenderem, porque às vezes vocês vão quebrar a cara, porque não adianta eu ficar aqui e blá, 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 se você não entender que você precisa daquilo. Ou seja, essa disciplina, ela vai no sentido contrário do mais conhecido método, mais usado método no mundo. Chamado Go Horse. O método Go Horse, o primeiro princípio do método Go Horse é, pensou, não é Go Horse, tá certo? Então Go Horse é aquele método que o cara vai implementando sem pensar e tal, tá certo? Existe o segundo princípio do método Go Horse, que é, há três formas de se fazer um software. A certa, a errada e a Go Horse. A Go Horse, ela é igual a errada, só que ela é mais rápida, tá? Então, a nossa ideia aí é nesse sentido contrário disso. A gente tem que pensar, planejar e construir, tá? Eu vou mostrar só algumas coisas do que a gente vai lidar aqui. Isso não vai esgotar tudo que a gente vai falar na disciplina. Eu estou mostrando a disciplina do ponto de vista conceitual, tá certo? A primeira coisa que a gente vai aprender é que a gente trabalha com níveis de abstração, certo? Quando você quer construir uma coisa complexa, você tem que começar a aprender a abstrair níveis mais altos, tá certo? E depois você vai descendo, né? Eu gosto muito de mostrar exemplos como esse. Isso é uma passarela, é um sistema de passarelas. A maioria de vocês não conhece, porque ela foi projetada por um arquiteto em Salvador. Mas é uma das coisas mais geniais que eu já vi, né? Ele montou um sistema de módulos que se encaixam, não é? E com esse sistema de módulos que se encaixam, ele consegue ir recombinando esses pedaços e construindo diversas configurações de passarela. Então, se um dia vocês forem para Salvador, vocês podem prestar atenção e vocês vão ver várias passarelas construídas usando essa técnica, tá certo? Então, na verdade, ele desenvolveu uma espécie do que a gente vai chamar de arquitetura. Ele começou a pensar no nível mais alto, não é? E ele conseguiu decompor o problema da passarela em módulos que possam se recombinar e se reconstruir. Isso é um trabalho que a gente chama de abstração. A gente vai entender que a abstração significa você conseguir encapsular conceitos num nível mais alto de percepção, tá? E conseguir lidar com esse nível mais alto. Manipular esse nível mais alto e projetar o que você quer para o nível mais baixo. E a partir daí, por exemplo, essas escolas também, elas são feitas de forma pré-fabricada, né? Existe um negócio que ele criou chamado fábrica de cidade. Eles montavam esses módulos na fábrica, depois eles levavam para o lugar e construíam conforme a configuração. Só que isso permitia que o cara pensasse não no nível do tijolo. Ele não pensava no tijolo. Ele pensava no nível de uma parede. Ele pensava no nível de... Então, ele subiu o nível de abstração para pensar nas coisas. Então, a gente vai aprender aqui que a gente vai desenvolver um ferramental para partir de uma abstração mais alta, né? A gente vai... Eu vou mencionar para vocês sobre arquiteturas e patterns. A gente não vai aprender a trabalhar com arquiteturas porque já é além dessa disciplina. Mas eu vou dizer o que é. Eu vou falar para vocês o que é uma arquitetura. A gente vai trabalhar com patterns, tá certo? Que são um nível mais alto de pensamento. E a gente vai aprender que esses caras vão nos permitir pensar nesse nível mais alto para depois transformar as coisas no nível mais baixo. Que vão ser componentes e objetos. Coisas que a gente também vai aprender nessa disciplina. Apesar de que a disciplina vai ter foco nos objetos e nas classes. Os componentes eu vou só mencionar. Mas a gente não vai aprofundar. Vamos ver se vocês entendem o que é... O que eu estou chamando de abstração. Tá certo? Eu queria que algum de vocês me dissesse o que faz esse algoritmo. O tipo de algoritmo. Que tipo de algoritmo é esse? Vamos ver quem é em inglês. Interativo. 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 Só? Interativo. O que é isso aí? Tem um laço. Tudo bem. Mas é só o laço que vem aí? Tem um contador também. Tem um contador, mas tem outra coisa. Ninguém nunca nos deu esse termo? Sim. Você está descrevendo o nível de abstração mais baixo. É isso que eu quero. Eu quero que vocês sumam o nível de abstração. Eu quero que vocês descrevam o nível de abstração mais alto. Descrição disso aí no nível de abstração mais baixo. São três laços, um dentro do outro. O primeiro laço é o mais externo. Nenhum de vocês nunca usou o termo loop-aninhado? Não? Sério que não? Então, já está uma lição dessa disciplina. Isso é o que a gente chama de loop-aninhado. Certo? Loop-aninhado é quando você tem um loop dentro do outro loop. Dentro do outro loop é um loop-aninhado. E isso, por que isso é um nível de abstração mais alto? Porque uma pessoa que não está acostumada com esse tipo de construção, ou que está vendo pela primeira vez, ou que nunca viu, se você disser, ah, o que é isso? Ah, isso aqui é um fork, quando ele executa, aí dentro dele tem um outro fork, isso aqui, isso aqui. Uma pessoa que já está acostumada com isso, fala, isso é um loop-aninhado. E por que isso é importante? Isso é importante porque, quando ele está discutindo um problema, eu estou discutindo, ah, por que você não faz um loop-aninhado? Eu já estou descrevendo no nível mais alto, eu não preciso mais explicar para essa pessoa, estou falando o detalhe. Então, começa a abstrair no nível mais alto da coisa. Está certo? Quem já viu médico conversando, e eu trabalho bastante com médicos, eles usam siglas. E não há sigla, quer dizer um monte de coisa empacotada. Está certo? Por quê? Porque aquele médico, ele já está no nível de abstração mais alto. Está certo? Ele não precisa ficar falando, ah, mas a pressão está alta, mas o coração está... Ah, não, ele está no... Bota uma sigla, o cara já sabe o que ele está querendo ir ali. Acabou. É a abstração mais alta, tá? Então, quando a gente vai falar de abstração mais alta, por que a abstração alta é importante? Porque a gente vai aprender nesse curso, e quando a gente quer lidar com complexidade, a gente tem que pensar nas grandes estruturas do sistema. A gente vai aprender em padrões de construção. Tá? Uma outra lição que a gente vai aprender aqui, que a gente vai lidar nesse curso, é o que a gente chama de encapsulamento. Tá? A ideia do encapsulamento vem da palavra cápsula. E o que tem a cápsula a ver com isso? Vocês aprenderam a usar uma cápsula que eu chamo a cápsula mais simples que existe de modularização. chamada função. Vocês aprenderam isso, né? Todo mundo sabe que é uma função, né? Certo? Bom. E aí o cara diz, eu já sei fazer modularização. Você já sabe fazer a modularização mais rasteira que tem. Isso se chama função. É mais simplona. O que você vai aprender com o tempo? Se você for fazer um sistema complexo e você ficar nesse nível aí, você vai ter milhares de funções. E você vai se perder no universo de coisas. E do jeito que vocês gostam de desenvolver software, isso vai virar uma rede emaranhada de coisa interligada. Tá certo? E aí surge o famoso efeito saco de gato. Já ouviram falar esse termo, saco de gato? Não? Não. Se você botasse um monte de gato dentro de um saco, tá? E você espetasse de um lado, onde você acha que ia sair rugido e unha? Para todo lado. Para todo lado. Então o efeito saco de gato é o seguinte. Você vai pegar uma função dessa e você resolveu que você vai mudar. O que vai acontecer com o teu software? Na atualização, por exemplo. É aquela história. Não mexe mais no programa que já está pronto para entregar ao professor. Não muda nem uma linha porque está funcionando. Funcionou, não mexe mais. Então esse é o efeito final quando você usa esse nível mais simples de modalização. Tá certo? A gente vai aprender a subir o sarrafo agora. A gente vai aprender que a gente pode criar classes e objetos e pode encapsular essas coisas numa instância maior. Que são as classes e objetos. E isso vai permitir que você planeje melhor a comunicação entre as coisas. Se organize melhor como essa coisa vai estar estruturada. Tá certo? Aí você diz, oba, então eu vou aprender a solução final de tudo. Não, não vai porque depois um dia você vai descobrir que as classes e objetos vão virar uma coisa assim, ó. Num nível mais alto. É a mesma coisa, só que num nível mais alto. Tá certo? Aí eu vou mencionar mencionar pra vocês nessa disciplina, mas se alguém se interessar tem um curso completo meu sobre isso que eu vou falar sobre os componentes. Que aí os componentes vão ser um nível mais alto ainda que vai encapsular as classes. A gente vai ter a opção de oportunidade de ver um pouco esse assunto, mas não é o tema principal da disciplina. Tá? Então a gente vai aprender a lidar com um problema que a gente chama de alta coesão e baixo acoplamento. Tá? Que é um dos fundamentos mais importantes quando você quer fazer software de alta complexidade. Certo? O que que é alta coesão e baixo acoplamento? Tá? Imagine que eu tenho uma empresa e que eu tenho que dividir meus funcionários em salas. Bom. Qual é a forma mais natural de distribuir esses funcionários nas salas? Cargos. Hã? Por cargos. Por cargos ou por... pelo tipo de coisa que eles fazem. Não é isso? Ah, vamos botar o pessoal de vendas junto. Vamos botar o pessoal de contabilidade junto. Vamos botar o pessoal... Por que eu não faço isso? Porque aquelas pessoas, entre elas, elas vão ter uma alta comunicação. Porque elas estão fazendo a mesma coisa. Então elas vão interagir muito entre elas. Tá certo? E vão ter menos comunicação com os outros grupos. Apesar de ter, vão ter menos comunicação. Tá certo? Alta coesão significa que a gente vai pegar as coisas que trabalham juntas e colocá-las juntas. Muito acopladas e muito interligadas. Tá certo? Baixo acoplamento significa que coisas que são de grupos diferentes deviam ter o mínimo de comunicação possível entre elas. Que é a figura de cima. Tá? Quando você não sabe usar essas técnicas, você vai fazer o que acontece embaixo. Tudo está ligado com tudo e aí você perde o controle de como essas coisas se comunicam e interagem entre si. A gente vai trabalhar nisso. Certo? A gente vai aprender um conceito precioso chamado interface. Tá? Vocês ainda devem talvez ter visto algumas menções da interface em contextos. Alguns contextos. e a gente vai aprender que se você sabe usar bem a ideia de interface, você vai usar coisa que é muito usada na engenharia. Que é você pensar em módulos que são recombináveis ou combináveis entre si. Que é a mesma ideia que eu falei lá do arquiteto em Salvador. Você vai pegar em blocos, vai pensar o seu software em blocos e como esses blocos se conectam através dessas interfaces. Então é a mesma ideia que se usa na hidráulica que se usa na elétrica, né? Você tem módulos que se plugam de uma forma padronizada e como elas se plugam de forma padronizada você consegue combinar eles de formas diferentes para propósitos diferentes. E além disso você consegue eles são intercambiáveis. Então eu tenho por exemplo vários tipos de lâmpada. Como a interface da lâmpada com soquete é padrão que eu consigo usar diferentes lâmpadas do mesmo soquete sem precisar mexer em nada na minha instalação. Tudo nisso a gente aprende e que a gente pode fazer isso não só nas escalas mais baixas mas nas escalas mais altas. Então são coisas que a gente vai aprender na disciplina. Essa conclusão não está no lugar errado, era o slide que eu tinha que mexer e não mexia. Mas concluindo, essa disciplina ela vai lidar basicamente com esse tipo de temática. A gente vai aprender a fazer o que a gente chama de programação orientada a objetos. Os conceitos específicos de programação orientada a objetos a gente vai começar a aprender a partir da próxima aula quer dizer a gente vai devagarinho na próxima aula a gente vai em etapas mas a gente vai começar a aprender mais pra frente tá certo? E esses conceitos eles vão permitir vocês a alcançarem essas metas. Alguém quer fazer pergunta? Até agora tudo bem? Tá, então é bom eu vou eu vou encerrar esse vídeo aqui e Obrigado.